O tal a você! Hoje, 13 de julho, é o dia mundial do rock. O estilo musical que surgiu nos anos 50 nos Estados Unidos consagrou o rei do rock, Elvis Presley. Acordes pesados que ganharam o mundo e formaram astros jamais esquecidos, como Pink Floyd, Beatles e os Rolling Stones, que nessa semana também completaram 50 anos de sucesso. Outras notícias no SBT Brasil. Ainda bem que é com a Júlia. Sabe, eu acho que a senhora tem razão. Eu vou me dedicar totalmente aos meus ensaios. Eu tô muito preocupada com o Caio. Também não é pra menos, né, Amália? Hoje ele foi ao hospital com a Babi. Ele tem esperanças de que ela não esteja grávida. Mas eu acho que ela não ia mentir, não. Sabe que eu chego a gostar da Babi? Eu tenho pena dela. Com aquele irmão, aquele pai. Bom, pelo menos ela não saiu como irmã, né? Ah, Amália, você é realmente uma pessoa maravilhosa. Você não consegue sentir raiva de ninguém. Ao invés de quebrar o pau com a Babi, vocês duas ainda vão acabar grandes amigas. Que remédio. Ela não fez o filho sozinha. O Caio fez a parte dele. Olha, eu sei que meu filho não vai ser feliz, mas eu vou dar todo o meu apoio pra Babi. Foi uma pena o namoro do Caio e da Júlia ter ido por Água Baixo, né? Padinho da Júlia também. Ela não tem muita sorte com os rapazes. O Alberto casou lá com aquela tal. E agora o Caio metido com a unha azul. É pra senhora. O doutor Jorge. Obrigada, Margarina. Ah, eu estou acabando de chegar. Eu vou te ligar mesmo pra saber do Alberto. Ele acabou de sair, mamãe. Ah, eu estou morrendo de saudades dele. Então você passa mais tarde pra me pegar? Não, não, mamãe eu não vou nesse jantar. Eu tive um desentendimento com o Alberto. Mas vocês não podem brigar desse jeito. Você vai a esse jantar. E vai fazer as pazes com o Alberto. Oi, onde é que a gente pode procurar esse moleque, hein? Aí, meu amor. Vamos sair por aí, ele deve estar por perto. Vamos nessa? Vamos. Vamos lá, vamos lá. 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 O que foi que te deu, papo? Brigar com o Caio por causa da Babi. Ele não tem culpa de nada. É ela que não gosta de você. Acorda, você está sendo ridículo. Eles não vão casar, tá ligada? A Babi nunca gostou de você. Você por que você está assim? Eu vou acabar com esse marceneirozinho, você vai ver. Pato, a Babi vai casar com o Caio porque ela está esperando um filho dele. Ale, você não sabe de nada, fica quieto. Pato, estou falando de você. O que está acontecendo, Pato? Você sumiu, esqueceu que a gente está em uma gelada, cara. Vamos atrás do Tonho, ele vai ter que voltar. É, essa grana vai ter que aparecer. Vai, entra aí. Bora, 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 bora. Mas olha o que você está fazendo. Presta atenção. Mas olha o que você está com a cabeça. Ah, desculpa, eu estou um pouco distraído. Mas por que distraído? Olha o que você está fazendo, bambino. Que cor é esse terno? Preto. E que cor é esse botone? Marone. E você está bem? Um terno preto, um botone marone. Você está possível ver um botone marone e outro bianco? Marone, bianco preto. Calma, meu amor, ele se enganou. Isso acontece, querido. Pode deixar que eu tomo conta disso para você, tá bom? Mas pensando bem, sabe que não ficou mal? As coisas hoje em dia são fashion. É verdade, pensa bem. Marcello Fantucci lança sua nova linha de ternos masculinos com design fashion. Andou bebendo, Rosa? Andou bebendo, é? Olha bem para mim e vê se eu tenho uma cara fashion. Sabe que você ficaria um gatão? Terno, moderno, fashion. Eu vou para a loja, você fica ensinando o bambino aí. Ai, amiga, você não imagina o que aconteceu. O que foi? O meu irmão foi tirar satisfações com o Caio, os dois rolaram no chão. O Guilherme ficou lá e o Neno tentando apartar a briga. Ele não aceita o seu casamento, Babi. Desculpa, Lê, mas agora eu resolvi ser feliz, vou casar com o Caio, que é o homem da minha vida. Não vou fazer nada. Não, não e não, Geraldo. Você faz parte da família. Eu exijo a sua presença. Olha, essa noite promete. Eu também me surpreendi quando soube que eles tinham voltado. Ah, eu estou com muitas saudades do Alberto. Mas para ser franca, não tenho a menor vontade de ir se jantar. O último lugar que eu queria encontrar meu neto é na casa da Luiza. O importante é estar ao lado dele, Helena. Ah, eu sou do Alberto aqui em casa. Ele faz muita falta. Aliás, não é só ele que faz falta, hein? Eu imagino como deve ser difícil para você ficar sozinho. Bom, o Jorge passa o dia inteiro no escritório. E quando ele está em casa, é como se ele não estivesse. Imagina, ele não quer ir ao jantar. Brigou com o Alberto. O trabalho sempre consumiu muito tempo, Jorge. Bom, Helena, nós nos encontramos lá. Um beijo. Obrigado, Helena. Por que você mentiu para mim? Você sabia que eu amava a Júlia, pai. Que eu amava, não. Que eu amo. Você se casou com a Débora. Isso não te dava o direito de agir como você agiu. Olha, pai. Com a Selina, eu até entendi o que aconteceu. Mas com a Júlia, não. Dessa vez, eu não te perdoo. Meu Deus. O que eu fiz? Daqui a pouco, após Pequena Travessa. Me diga quem é a minha neta. Sua neta é a Vanessa. É a filha adotiva da Marisol Lima do Vale. Marisol. E em seguida, não me pressione, não me procure. Nunca vou amar você. Maria do Bairro. Melhorar o infantil para a febre daninha e para a dor no corpo do papai. Melhorar o ser. Melhorar o adulto para mim. Para a sua família ficar legal. Santo melhorar. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeitas de dengue. E tem um ano que seple. Conheche.